Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo aqui com vocês, mais um vídeo top demais, que no caso vai ser do canal do Renato Garcia, dessa vez vai ser mais um caçadores de lendas, que a gente vai estar reagindo aqui com vocês, que no caso vai ser, vimos um fantasma na casa da boneca, caçadores de lendas, vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, espero que vocês gostem bastante, assista até o final de detalhes e vamos ver tudo que aconteceu nesse vídeo aqui com vocês, bora começar, sem nenhuma enrolação. Vídeo já está aberto no computador, bora dar o play, bem vindos a mais um caçadores de lendas, e eu sou o Renato Garcia, e essa é uma série de terror no canal do Youtube, junto com a minha equipe, caçadores de lendas, é isso aí mano, eu estou com o seu filho, já começou, o bagulho para normal, aí beleza, seguinte galera, hoje estamos na lenda, como que é o nome dessa lenda aqui? Mano, essa lenda é conhecida como a lenda da casa da boneca, casa da boneca, porque logo ali atrás, você consegue observar, lá na casa, tem uma casa de boneca, uma casa de criança, uma casa do bagulho, e foi uma lenda bem difícil de achar a história dela, porque os vizinhos daqui galera, aqui os vizinhos dessa casa, são vizinhos novos, tipo os vizinhos antigos mesmo, já todos já não moram mais aqui, mas sim, encontramos, encontramos uma pessoa, né mano, bem de idade, acabou contando pra gente, que é o seguinte mano, se for verdade mesmo, essa história dessa casa, é o bagulho mais maligno que eu já vi na minha vida inteira, como que é mano? Aqui morava né, um casal, junto com sua filha, era uma filha no caso, pode ver, tem a casinha ali da filha, e os pais saiam pra trabalhar né mano, e deixavam a filha aí na casa né mano, isso é antigamente né, hoje em dia, tudo tem babá, tudo tem escolinha, na época mano, mas tá falando muitos anos atrás, não tinha nem celular, mal é mal a TV de tubão, tá ligado? E aí eles deixavam a criança aí, tipo ela já era, com certeza não era um recém-nascido né, mas deixava a criança aí o dia inteiro né, e aí a história fala que eles trancavam a criança dentro da casa, até pra ninguém entrar, pra ela não sair e se perder no meio desse sítio, porque aqui é um sítio né mano, e aí mano, infelizmente, esse casal, eles trabalham na cidade, então é longe daqui, tá longe da cidade, e eles saiam de carro né mano, e aí eles voltando do trabalho, aconteceu um acidente com eles, e os caras do, e o casal morreu no carro, mano, ninguém sabia onde é, na época mano, tinha nem telefone fixo direito, mano morreu, ninguém foi atrás, porque tipo, com certeza os pais, os pais deviam morar longe, e a criança ficou preso dentro da casa, mano. Fome pra gente, calma mano, aí que o bagulho vai ficar louco, e aí mano, morreram praticamente como meio que indigente, segundo a história, não sei se é verdade, é o que contaram pra gente, se for verdade essa história, é muito maligna mano, e aí, é, a casa ficou, começou a ficar abandonada, abandonada, os vizinhos começou a estranhar, estranhar, e aí até que um senhor, né, veio a cavalo, pra você ter noção mano, o cara veio a cavalo, dá uma ronda, começou a ver que a casa também é abandonada, e pá, e beleza, aí no outro dia, pá, veio de novo, falou, mano, vou cair pra dentro, pra ver o que aconteceu, sei lá né mano, vai que a família, os caras saiu, foi embora, deixou tudo aí dentro, não sei mano, às vezes o cara entrou pra roubar, e aí, ele diz a história, que quando o cara entrou, achou o esqueleto da filha, da criança nossa, na casa, e segundo, segundo ele também, é, né, segundo a imprensa da época, marca, marcas da criança que tentou quebrar o vidro, arranhar a parede, mano, de fome pai. Mano, agora eu vou te falar uma coisa muito louca, a gente veio com a Elite aqui, e a gente achou, aqui no terreno, um vestido de criança, um pedaço de osso desse tamanho, que parecia ser um osso de pessoa, mano, a gente não tá zoando, tá no vídeo do Elite. Muita roupa de criança, ele tem ali, aqui pra baixo. Mano, espero que essa história não seja verdade, e aí mano, cara, por que maligno, eu falo, porque mano, a morreu da pior forma possível, sofrendo, e geralmente assim, as lendas falam, que quando uma pessoa morre sofrendo, ela não quer morrer, é raro ver uma pessoa que quer morrer, mas tem gente, tem dois jeitos, tá ligado, uma pessoa que aceita sua morte, ela vai embora, e a pessoa que não aceita a morte, então mano, quando a pessoa, é, mas quando a pessoa não aceita a morte, ela fica presa no lugar onde ela morreu, e esse é o problema, então assim, é, por que que hoje não tem mais tanto vizinho aqui perto? Mano, se passa carro aqui, ouve grito da casa, mano, tô arrepiado, é, ouve grito da casa, às vezes vê luz dentro da casa, às vezes os vidros perto da casa, mano, tô arrepiadíssimo, oi, muito, então mano, é uma casa que realmente, isso aí não é pra vocês, então achei, como é uma lenda nova, em vez de a gente só tá trazendo lenda antiga aqui na semana especial Caçador de Lenda, vou trazer essa lenda novíssima pra vocês, vai ser a primeira vez, mano, é a primeira vez que a gente entra aí de noite, primeira vez, então mano, seja que Deus quiser, bora entrar dentro da casa, já deixa muito like, espero que eu não veja a marca nenhuma de unha nas paredes, ainda mais dessa história, é uma história muito cabulosa, sinto muito até contar isso pra vocês, né mano, mas é isso aí, é uma história e vamos ver como que é o bagulho, então é isso, mano, não vai ter nem risadinha nesse vídeo, eu tô morrendo de medo, a gente tá todo mundo cagando de medo aqui, né mano, até o coronado, beijo maria, tem que ter arrepiado também, a nuca tudo, é, tu também mano, tipo bem na nuca assim, nossa, até arrepi falando de nuca, é estranho mano, então é isso, sem risadinha hoje, vamos entrar com bastante cautela, mas por mim, eu vazo daqui, então bora, sem mais oração, partiu. É galera, agora começa, tá, vamos ver o que vai acontecer, bora galera, bora, bora, a casa, a casinha já tá ali na frente, tô com muito receio, dá medo pra caramba, segura aqui, segura, eu vou averiguar a casinha aqui, demorou, demorou, não, deixa comigo, tá, pode ir, é trancado mesmo, pode ir, é trancado aqui mesmo, tá, caralho, mano, que casinha sinistra, velho, tem umas velas aqui, ó, tá louco, ó, quero um aqui olhando pra porta, olha a casinha, ô Léo, olha dentro da casinha, casinha sinistra, né, que isso, ô Boto, quero você aqui, olhando o fundo, tá, caramba mano, que casinha pequena, ó, aqui, tá doido, mano, é um lugar que não pode brincar muito não, coisa de brinquedo, rapaziada, ó, casinha de criança mesmo, mano, olha aqui na, olha aqui, sapato já de criança, mano, você tá doido, tem uma lanterna também de carro, ó, mano, o Léo tá sozinho ali na casinha, olha aqui, mano, olha isso aqui, Boto, você não entra aqui não, olha isso, mais um sapato de criança, realmente de criança, realmente mano, ó, e aí, ó, você pega aqui, ó, canequinha também, ó, meio que brinquedo de criança mesmo, e de menina, igual a história fala, é, isso aqui parece uma casa de boneca, tá ligado, não, é uma casa, é uma casa de boneca e com certeza é para menina, né, não tem nada, não tem nada escrito nome, tem um, só um carrinho quebrado, tá, Léo, vamos fazer o seguinte, então, peraí, quero você atrás de mim, ó, tá, hoje tá mexendo, mano, e essas velas aqui, mano, oxe, tem vela, ó, tem vela acesa no dia, três, mano, e o Renato em dois, um, que isso, vai, pega a direita, pega a esquerda, pô, empurrou, relaxa, relaxa, tem alguém aí, não, não, faz isso, vai que eu tenho que entender, não, não faz isso não, vai que eu tô aqui, troca de arma comigo, que isso, não faz, não toma atitude precipitada, precipitada, não toma atitude precipitada, mano, porra, velho, mano, tá um clima tensa aí, tá, não é por nada não, mas tá tensa, ó, já quebrada, eu tô morrendo de medo, velho, eu tô cagando nessa casa aqui, se eu ver uma arranhada nas paredes, eu já vou entrar em choque, tá ligado? Aham, essa casa é sinistra, mano, tá louco, tá, boto, seguinte, eu quero você, escuta eu, quero você ali, ali, aí ó, vai na ponta, coronado, eu quero você olhando o lado sumo, atrás e o boto lateral, tá, seguinte, Léo, cuida aqui, que eu vou pegar na direita, vai, nossa, mano, que crime estranho, velho, só cuida aí, tá, tá, vou cuidar, mas eu tô cuidando, mano, essa casa aqui é muito estranha, velho, ah, achei um quadro aqui, ó, achei um quadro, muito antigo, um quadro? Estranho é só um quadro, não tem nada, não tem nada, não, mas é antigo, vou entrar aqui, vai, Caralho, velho, não sei, não sei, tô vendo, pode ter umas arranhadas mesmo no chão, deixa eu ver, pode averiguar o quarto, poxa, o que é isso? Mano, o que é isso? Mano, me fez um susto, Pega a caminhonete, pega lá no caminho, boto, boto, pega a caminhonete, pega lá no caminho, viado, mano, porra, mano, tem alguém atrás de nós, mano, o que era aquilo? Você viu? Eu não vi, mano, Pega a caminhonete, boto, eu ouvi uma voz, eu ouvi uma voz, o que era aquilo? Eu vi uma criança, viado, é sério? O que? Uma criança lá dentro, Mentira, eu acho que eu tenho uma voz que nem assim, juro? Também. Quando você falou com um olho desse tamanho arregalado pra mim, eu nem quiser, mano, eu ouvi. Deixa eu ver. Olha isso, eu nem quis ficar, Aí é o quadro, mais na frente, aí é isso. Olha lá que é isso, Mano, que é isso? Mano, que porra é essa? Vai falar, papai. Mentira, velho. Eu travei essa hora, eu só travei. Mano, eu correu. Pra você? Eu olhei, mano, você vem quando eu deixo a loestra. Eu viado, eu tô travado. Mano, você tá louco. Eu vi no rádio, o que aconteceu? Olha aqui. Olha isso, Boto. Boto, era uma criança, mano. Era uma criança tipo de verdade. Ó. Caralho, viado. Olha isso. É uma criança, mano. Olha aí, Boto. É uma criança, mano. Vem pra cima. Só que quando eu olhei pra trás, não tinha mais nada. Você tá louco, eu não volto mais nessa lenda, não, mano? Vambora. Vambora. Vambora, que isso? Vamos, vamos, vamos. Muito estranho, velho. Nossa, tá louco. Não, velho. Eu nunca vi uma criança desse. Muito estranho, muito estranho. Vambora. Mas, então, é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react. Vocês viram, então, no caso, que foi muito tenso mesmo esse react aí de Caçadores de Lenda. Porque, no caso, o Renato Garcia acabou vendo uma criança ali dentro. E, na hora, ainda falou papai, papai. E foi pra cima do Renato Garcia. Ele tava segurando, parece que uma, tipo, uma boneca, assim, na mão. Muito estranho mesmo. Muito estranho mesmo. Muito sinistro. E, se fosse eu naquela situação, eu ia sair correndo também. E, inclusive, vocês viram que eu levei um susto na cadeira também, galera. Foi muito estranho. Porque, tipo, foi muito inesperado, né? Porque a câmera virou, assim, e já tava criança lá dentro. Foi muito estranho mesmo. E é muito, sei lá. É uma lenda pesada, né? Já pra começar, assim, logo de cara. Assim, ele já começa com um tapa na cara, literalmente. Porque é muito estranho. Mas, espero que vocês tenham gostado desse react. Muito obrigado também, se você assistiu até aqui. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.